As filmagens são bastante claros. O vídeo original postado em 2013, apresenta um homem andando por um corredor de um edifício. Enquanto ele está andando, uma figura escura aparece na sua frente. O homem cai no chão, e é puxado pelo espírito em direção ao fim do corredor. Depois de ser deixado, ele se levanta e corre na direção oposta. Ele parece bastante confuso e certamente apavorado. Há muita gente cética que afirma que o vídeo é falso. No entanto, muitos fizeram argumentos que seria impossível ele estar se empurrando, por causa da maneira que seus pés se movem enquanto está sendo puxado. É um pensamento muito arrepiante imaginar-se andando por um corredor, e de repente ser jogado para o chão e arrastado por uma força que você não consegue ver. Certamente esta é uma experiência traumática. O fantasma do tutorial. Em outubro de 2010, um homem estava gravando um tutorial em sua cozinha. Enquanto explicava os diferentes materiais que estava usando, você pode ver no fundo a porta do armário se abrindo lentamente sem fazer barulho. Por esta altura você já nem estaria prestando atenção ao tutorial, e ficará completamente focado na porta do armário. A pequena porta se fecha bruscamente e o homem se assusta. Ele se vira para conferir a cena, possivelmente pensando que há algum tipo de animal nos amares. Quando ele percebe que não há nada lá, ele corre para a câmera para inspecionar o que aconteceu. Este provavelmente é o tipo de atividade paranormal que acontece em nossa vida cotidiana, e nós nem nos apercebemos. Homem vigiando o bebê. Em 5 de abril de 2014, um homem invadiu a casa de um casal para roubá-los. Imagens de vigilância de dentro da casa, mostram o ladrão andando na direção do berço e assistindo o sono do bebê. Ele não apenas verificou se a criança estava dormindo, mas ficou vários momentos assistindo. Felizmente ele deixou a criança ilesa, mas nada pode mudar as mentes dos pais que ficaram completamente perturbados, por saberem que um homem invadiu sua casa, e ficou assistindo seu bebê dormindo. O espião. Em 2008, um homem comprou um receptor na tentativa de obter TV por assinatura sem ter que pagar. Eventualmente começa a passar sinal. Uma imagem um pouco estática e distorcida de um quarto apareceu em sua TV. Ele estava confuso, mas continuou a assistir. O homem mostrou a imagem à sua família. Todos concluíram que o receptor estava pegando sinal de alguma câmera. A família presenciou os acontecimentos, até que alguém finalmente entrou no quarto às 18 horas daquela noite. Era sua vizinha. Eles pensaram que a câmera fora instalada por motivos sexuais, ou para pegar alguma traição. No entanto, as coisas ficaram estranhas com o passar do tempo. Obrigada. Obrigado.